Ótima terça-feira para todos vocês. Como vocês acabaram de ver no jornal, o clima em Londrina está tenso, mas pelo menos no esporte as notícias são boas para os torcedores da nossa região. O climão é de contagem regressiva porque só falta um joguinho para conhecermos quem sobe para a segunda divisão nacional. E após o empate em 0x0 com confiança lá na capital sergipana, o elenco do Londrina desembarcou aqui na cidade nesta segunda-feira e teve uma recepção bem calorosa. Eles não eram muitos. Aproximadamente 30 torcedores. Mas se o terminal de passageiros do aeroporto de Londrina não ficou lotado, quando o assunto é barulho, aí é outra história. É TUBARO! É TUBARO! É TUBARO! E foi com este apoio barulhento que o elenco Alves Celeste desembarcou nesta segunda-feira, após o empate sem gols com o Confiança, lá em Aracaju. Os jogadores receberam o carinho da torcida. Aquele abraço caloroso. Quem também teve muita atenção da galera foi o técnico Cláudio Tenkat, que no dia 18 de outubro tenta o terceiro acesso dele no comando do Londrina. A recepção calorosa era movida por um único objetivo. Fazer aquele pedido que todos querem realizar. TUBARO! 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 TUBARO!